Boa tarde, galerinha. Tudo bom com vocês, meus amores? Mais uma aulinha de português aqui na plataforma. Hoje a Tia Kelly vai fazer com vocês atividade de vogal mais N. Isso aí, pessoal. Porque a gente quando aprendeu, né, o ajudante do neném, a gente aprendeu que quando o neném dá o abraço mágico com os amiguinhos, ele faz na, né, ni, no, nu. E agora a Tia Kelly vai fazer com vocês diferente, porque esse neném também pulou na frente desses amiguinhos. E aí ele não mudou de som, tá? Então ele vai fazer an, en, in, on e um. Tia Kelly, mas ontem a gente aprendeu vogal mais N. E tem o mesmo som, são bem parecidos. Sim, pessoal, eles são bem parecidos. Mas tem palavrinhas que vocês vão compreender, vocês vão olhar. Tem palavrinhas que tem um an com N e tem palavrinhas que tem um an com M. É, não fiquem nervosos, porque na próxima aula Tia Kelly vai explicar como é que você vai conseguir diferenciar se a palavra é com an, que é com N, ou an, se é com N, tá bom? Não fique. Mas vamos fazer as atividades do apostila hoje. Vogal com N, mais N do neném. Então abra aí na página 11. Porque tá assim, ó. Tem várias figuras pra gente colocar o pedacinho inicial, o pedacinho que tá faltando. An, em, in, on e um, ok? Então a palavrinha primeira aí, a primeira figurinha é ponte. Eu vou colocar o pedacinho on, tá? Ponte. Depois, gente, manga, pedacinho an. Ponte, pedacinho em. E depois dente, viu pessoal? Os dentinhos aí, ó. Dente, pedacinho em também. Cinto, pedacinho in. Ok? E mundo, pedacinho um. Com N, de neném, ó. Um, an, em, em, in, um. Vogal mais N. Agora vamos virar nossa página, tá? Porque a gente vai fazer agora mais atividade e conhecer outras palavrinhas que tem esses pedacinhos aqui, tá? Escreva as sílabas que completam os nomes das figuras. Então temos aí a figura do índio. Então pedacinho in, ok? Depois temos o pente, pedacinho pen. Depois temos a tinta, pedacinho tin. Depois temos a onda, né pessoal? Pedacinho on. E depois temos o anjo, pedacinho an. E depois temos o dente, né pessoal? Pedacinho den. Isso aí. Olha lá. Então ali terminamos. Agora a gente vai fazer diferente, ó. A próxima atividade vamos separar as sílabas e escreva quantas há em cada palavra. Então olha lá, pessoal. Peguem aí. A primeira palavrinha é fazenda. Então bate palminha aí. Fazenda. Três pedacinhos. Separe a sílaba e coloque o número três. Da mesma forma, na letra B tá falando assim. Enxada. E aí? Bate palminha. Enxada. Também. Separe e coloque o número três. E a próxima, pessoal? Pente. E aí? Dois pedacinhos, né? Pente. Dois pedacinhos. Pode separar e colocar. Dois. E laranja. E aí, gente? Laranja. Três pedacinhos também, né, pessoal? Laranja. Três pedacinhos. Ok? Terminando aqui, ó. De separar as sílabas e contar os pedacinhos. Vamos fazer a página 13, tá, gente? Na página 13, bem tranquilo. Tá pedindo pra gente copiar as frases substituindo as figuras por seu nome. Então, gente. Você vai copiar e vai substituir aqui, ó. O pontinho, pontinha do zoológico. A figura de quê, gente? Elefante. Então, coloque aí, tá? Elefante. Copia a palavrinha, a frase toda. B. Amanda comeu o morango. Isso aí, ó. Morango. Tá bem? Agora, gente, vamos lá. Leia a frase abaixo e circule a palavra que tem IN. Letra A. O pinto, pia. E aí, qual é a palavrinha? Olha lá. Que tem IN. E aí? Pinto, né, pessoal? Então, circule aí a palavrinha pinto. Agora, pessoal, quantas letras tem a palavra pinto? Você vai contar quantas letras tem essa palavra e vai pintar aqui, ó. O quadrinho. Essa palavra tem uma, duas, três, quatro, cinco ou seis? Conta aí. Tem quantas? Cinco letras. Então, você vai pintar o quadrinho que indica o número cinco, tá, pessoal? Ok, agora. Página 13, já acabamos. Vamos virar, porque agora a gente vai trabalhar frases, né, pessoal? Ordene as palavras e forme frases. Tamanco ou é azul. Tá errado, né? Então, vamos ordenar. Número um, o vai ficar como tamanco é azul. Então, você vai copiar aí bem direitinho, tá? Para que essa frase faça sentido. O tamanco é azul. B, pessoal, o elefante é cinza. Isso aí, vai ficar dessa forma. O elefante é cinza, tá? Copie bem bonito, com letra caprichada. Agora, vamos lá? Complete as frases com as palavras do quadro. Tem doendo e chegando. São as palavrinhas que a gente vai utilizar. A chuva está doendo, tá certo, gente? Não, né? A chuva está chegando. Isso aí, ponto final. A minha perna está doendo. Isso aí, a palavra correta é doendo, ok? Agora, vamos lá. Complete as palavras com an, em, in, on e um. Tá, gente? Letra A. An, tá? Isso aí. A palavrinha correta é an, tá? Pedacinho an. Depois, gente, manga. Pedacinho an também. E depois, gente? Anjo. Isso aí, pedacinho an. E depois? Tamanduá. Isso aí, tamanduá. Pedacinho an também. De tamanduá, tá? Agora, gente, vamos para o nosso último exercício. Olha lá, esse exercício é bem tranquilo, tá? Vocês vão formar frases com manga, pente e dente. Então, você vai formar a frase que você quiser. Só que em cada frase vai ter a palavra manga, depois a outra frase, a palavra pente, e na última frase, a palavra dente, ok? Façam bem bonito, uma frase bem criativa. Então, gente, terminamos o nosso exercício com an, an, in, on e um. Tudo com vogal mais N. Ontem a Tia Kera ensinou para vocês vogal mais N. E amanhã eu vou ensinar um segredinho, como é que a gente vai descobrir se a palavra tem M ou N, ok? Então, agora, para não ficar só na apostila, vamos para a produção de texto para a gente fazer uma historinha hoje, tá bom? Então, meus amores, agora a gente vai fazer a historinha da página 28, ok? Olha lá, também vamos numerar as cenas, tá bom? Presta atenção. Observe as cenas e numere-as na sequência dos acontecimentos. Depois, produz um texto contando o que aconteceu. Não se esqueça do título. Então, olha lá, gente, vamos lá. Temos aqui a cena de um menino com a mochila, parece que ele está, né, voltando ou indo para algum lugar, tá? Aqui no quadrinho do meio temos o sol, parece que é de dia amanhecendo, né, gente? E ele está, olha, com a mochilinha, indo também para algum lugar. E depois, aqui no último quadrinho, temos uma criança brincando, o mesmo menino brincando de peteca. Então, gente, a tia Kery entendeu que o quadrinho do meio é o primeiro acontecimento, por quê? Está amanhecendo, digamos que ele está saindo da sua casa, né, para ir para a escola, para ir para algum lugar. Olha só, de mochila, provavelmente, esse menino foi para a escola, né, pessoal? Aí, aqui no segundo quadradinho, no primeiro quadradinho, eu botei o número 2, por quê? Porque já acabou a aula e ele está retornando para a sua casinha, olha lá, tá? E depois ele tirou a tarde para brincar de peteca, né? Acabou de fazer sua atividade, foi para a escola, voltou, deve ter almoçar, e tirou a tarde para poder brincar. Então, a minha história de hoje tem o nome de um amigo lá da sala, tá? Vai ser do João, João que vai estar na minha história hoje. Vou colocar esse menino como se fosse o João. E o título da minha história vai ser o dia de João, tá? Como é que é o dia do João? Então, vai ser assim, ó, o dia de João. Esse é o título da minha história, o que João faz durante o dia, ok? Então, a Tia Kelly pensou e eu bolei essa historinha aqui, ó. João acorda cedo, tá? Comecei meu parágrafo, ó. João acorda cedo e vai para onde, pessoal? Eu coloquei que João acorda cedo e vai para a escola. para a escola. Coloquei aí, ó, o primeiro quadrinho, tá? No final da tarde, olha lá, no final, outro parágrafo. No final da tarde, olha lá, ele volta para casa. E faz o quê, pessoal? O que ele faz? No último quadrinho. No final da tarde, ele volta para casa, hã? E joga peteca, né? E joga peteca. E assim termina a minha história, contando como é que foi o dia de João. Olha lá, João acorda cedo e vai para a escola. No final da tarde, ele volta para casa e no último quadrinho, o que ele está fazendo? E joga peteca, ele brinca de peteca. Então, meus amores, esse aqui foi o exemplo que a Tia Kelly deu, tá? Mas vocês podem criar de vocês aí, que será bem interessante, tá bom? Um beijo grande para vocês, ó. Fiquem com Deus e a próxima união. Até a próxima. Tchau, tchau.